A gente agora fala sobre saúde. Eu quero chamar sua atenção porque tem sido muito comum quando a gente fala desse assunto especificamente. Hipertensão. Ela é conhecida também como pressão alta. Atinge hoje quase 28% da população brasileira. E esse número preocupa as autoridades em saúde porque a hipertensão é uma doença quase sempre silenciosa, mas muito perigosa. Em Joinville, pessoas hipertensas participam de reuniões semanais promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. E o objetivo é manter a pressão sob controle. Era só. Foi num exame de rotina que a dona Maria Aparecida, de 65 anos, descobriu a hipertensão 18 anos atrás. Eu dei a alimentação bastante, né? E fiz a minha parte, né? E o remédio, desde a primeira vez que eu consultei, nunca aumentou a dosagem, sempre a mesma, né? E ela não está sozinha. A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, atinge quase 28% da população brasileira. A incidência é maior entre as mulheres do que entre os homens. É uma doença onde eu tenho nível de pressão do sangue aumentada. Essa pressão é a pressão que o sangue faz sobre a parede dos vasos, das artérias. Então, quando essa pressão feita pelo sangue está acima de um valor que a gente considera como alterado, eu vou chamar esse paciente de hipertensão, hipertenso. Em Joinville, a Rede Pública de Saúde promove encontros semanais com pessoas que convivem com a hipertensão. Aqui, os pacientes tiram dúvidas, recebem os medicamentos e, quando necessário, passam por atendimento médico. Em toda a cidade, são 26 grupos. O foco dessas atividades é de orientação em saúde, de bons hábitos, bons hábitos alimentares, a importância da atividade física. Então, nesses grupos, a gente realiza atividades também físicas, coletivas. São diversas orientações, também depende ali da condição, da realidade daquela população. É uma coisa muito boa, que tudo que a gente tem dúvida, a gente pergunta, né? E a gente sai dali mais renovada, sabendo que tem que ter uma consciência de fazer pelo certo, né? A hipertensão é uma doença silenciosa, mas perigosa. Por isso, o monitoramento é fundamental. Na maioria das vezes, não tem sintomas. Esse é o grande problema da pressão arterial alta. A hipertensão, na sua maioria das vezes, é assintomática. E muitas vezes, os indivíduos não percebem, não sabem sequer que são hipertensos. Mas os efeitos dessa pressão alta já estão acontecendo. Efeitos diretamente sobre o coração, efeitos sobre os vasos, efeitos sobre os rins. Eu posso levar também à perda de função renal por conta de hipertensão. Efeitos sobre o nosso sistema nervoso central, aumentando o risco de AVC, favorecendo demência no futuro. A dona Maria Domingos, de 77 anos, descobriu a pressão alta há 10 anos. Ela participa dos encontros organizados pela Unidade de Saúde e pratica tudo o que aprende em casa. Eu controlo bem a pressão. Comida normal, tosura normal, porque tenho diabetes. Então, eu controlo bem controlada. Essa é a palavra. Controle. Como é que está a sua pressão, hein? Tem gente que às vezes descobre mais cedo, alguns descobrem um pouco mais, e tem que passar por uma reeducação. Aquele combo que a gente ouve aí, alimentação, atividade física, o bom sono, é incrível, tá? É simples, mas tudo isso é o que faz a diferença. Sabe aquela caminhada, que às vezes você está segurando, amanhã eu começo, amanhã eu começo. Começa então, 10 minutinhos num dia, mais 10 no outro, de repente faz 15, porque tudo isso reflete porque a gente quer o quê? Quer ver, está junto com a família, quer seguir firme e forte, não é?